Bom, eu gosto da Dilma porque ela é uma mãe, uma mãe para todos os brasileiros. Ela estende a mão para todos os seus filhos. Porém, ela estende a mão primeiro para aqueles filhos mais necessitados. Como toda mãe deve fazer, atende primeiro o filho que mais precisa. Por isso eu gosto e amo tanto essa mulher guerreira. Um abraço para todo o Brasil.